Fala aí galera, firme! Ô Nathan, a gente pode observar aqui essa lavoura que a gente está aqui agora É uma lavoura assim bem adensada, tem muitas plantas O que foi sua ideia aqui? Ô Jefferson, então Essa lavoura aqui, era uma lavoura, igual te falei, de 60 anos Porém o espaçamento dela era de 1,60 por 3,5 Eu entendi que a gente perdia muito espaço no meio do beco, não produzia nada Então eu tive uma ideia de plantar Então eu plantei aqui uma carreira de 2 SL 60 de fileira, de pé a pé Certo Porém, quando eu olho para outra carreira Eu percebi que estava ficando muito longe uma planta da outra Essa aqui é antiga Então eu plantei no meio, você pode ver Você plantou uma nova no meio? Eu plantei uma nova Tentando preencher o lugar, colocando mais plantas por hectare Preencheu o vazio, Nathan Preenchi o vazio, verdade Mas e aí? Nessa de preencher o vazio, o que deu? Deu bom ou deu ruim? Fala para o pessoal aí Então, se fosse para mim fazer hoje, eu não faria assim Eu arrancava tudo Eu arrancava com a carregadeira toda a lavoura E alinhava no espaçamento Que seja o mesmo espaçamento, porém com plantas todas novas Porque essa planta grande estava recepada Porém o broto cresce mais do que a mudinha nova Então abafou um pouco Então eu não faria assim novamente Porém quando eu disse para você sobre a lavoura adensada Você pode olhar a estrutura e a capacidade dessa planta para produzir Ela está muito boa, não está? Está Porém quando você observa essa aqui Ela já produziu mais esse ano Quando você olha essa planta daqui Você vai ver que ela já produziu muito Então se eu te falar que essa lavoura aqui Produziu esse ano 50 sacas por hectare Mas e quando você olha essa planta aqui Aí você imagina Filme para mim, por favor A carreira Qual será a produtividade dela para ano que vem que você baseia? É uma lavoura que está bem preparada para ano que vem Você pode observar aí que para ano que vem Ela deve ultrapassar isso, manter isso aí para cima eu creio Então eu creio que ela atinge 60 ou mais por hectare Então você vai observar que dentro de dois anos A produtividade dela está muito boa Qual é a média nacional? 28 a 30, né? Então, quando eu te falei que a lavoura adensada produz muito Que os números são favoráveis à lavoura adensada Outra observação que eu quero fazer com você Existem lavouras que são de bicos muito abertos, né? Ou longe de planta Ela vai dar até 80 a 100 sacas por hectare Sim Porém no outro ano você vai perceber que ela não vai dar nada Então a lavoura super adensada você vai ver que ela vai produzir Uma carga satisfatória Uma produtividade satisfatória E no outro ano você vai perceber que ela vai produzir de novo E eu te garanto que essa lavoura dá café Ano que vem, 2025 e 2026 Se a gente fazer um trato adequado Fazendo também o manejo de desbrota direitinho Você vai ter Terei novamente uma produtividade boa em 2026 Natan, isso aí também eu acho que favorece até a questão De ter algumas variedades de café Que elas são mais propícias para estar tombando, né? Quando você faz um café mais adensado Acaba uma planta ajudando a outra Evitando isso A gente vê assim muitas lavouras que não é adensada Mas plantam uma variedade de café que não seja assim uma variedade Que é... que fique muito... Ela produz muito e ela tomba Aí ela acaba talvez você tendo que cortar ela Ou talvez até arrancar Mas a maioria das vezes cortar essa lavoura Quando o café é um pouco mais adensado A pessoa adensa Ou mesmo que seja a fileira Ela consegue atravar mais um café no outro Parece ele consegue manter mais, né? É verdade Inclusive o 2SL É uma variedade muito boa Porém é muito comum ele tombar Quando ele produz muito E se você chegou chegando Já deixa aquele forte like Se inscreve no nosso canal Para acompanhar todos os vídeos que eu vou trazer para vocês aqui Aí só uma observação, Jefferson Dá mais mão de obra Sendo realista Lavoura super adensado Você gasta menos com controle de mato Você precisa aplicar menos herbicida O que é muito bom É verdade Porém você tem que investir mais em poda Em desbrota Se preciso Às vezes Ela não dará esqueletamento no dia da manhã Aí terei que fazer uma recepa Porém aí eu chamo você a uma outra observação Quando eu fizer uma recepa Primeiro ano ela não vai dar nada O segundo Ela já dá uma carguinha Se você tiver muita planta por hectare Aquela carguinha já vai ser satisfatória A quase nível de um esqueletamento Porque a produtividade Vem com força de novo Essa é somente a minha opinião Eu como produtor Essa é a minha opinião Porém eu entendo que algumas pessoas Gostam do café adensado Outros não gostam Então a gente respeita também A opinião de cada pessoa O Natão O intuito do meu canal É estar mostrando a realidade Cada um O jeito que você faz O jeito que o Pedro faz O jeito que o Henrique faz Que cada um Faz de uma forma Que dá um resultado Tipo assim Você mostrando o resultado Igual você falou A gente pode estar vindo cá Depois o outro café Que você for plantar Está mostrando o desenvolvimento Que as pessoas que vão acompanhando aí Vão pegando dicas suas De outra pessoa E vão montando o modelo dele E acaba tipo assim A gente vê a internet Com muita deficiência Em coisas igual isso aqui Café adensado Ou café não adensado Assim você não vê Tanta coisa na internet O Youtube está aí O tamanho que é o Youtube O tamanho que é o Brasil Tanto de profissional Da área que tem Tipo assim Os caras não fazem Um comparativo Mostra na prática Ô gente ó Café adensado Culi tanta saca Ô gente ó A variedade tal Deu tanta saca A outra variedade Eu plantei do lado Deu tanta saca Você não vê Uma comparação dessa Aí a gente que tem Que está trazendo esses vídeos Igual para estar ajudando o pessoal Igual eu falei com você Futuramente se Deus quiser Eu estar conseguindo Comprando um pedacinho de terra Para mim Eu quero fazer essa comparação Para mim Está mostrando para o pessoal Que acompanha nós no Youtube É comparação cara Ó Plantei o arara Plantei o 2SL Um do lado do outro Joguei as mesmas coisas Um no outro Qual que produziu mais Qual que gasta mais Qual que gasta menos Qual que é mais viável Porque isso daí Tem tudo tipo assim Talvez a sua região Que é uma região Que produz muito o arara O 2SL também Talvez produz muito Talvez o 2SL produz mais Talvez você só planta arara Você mostrar comparação na prática Fala gente eu estou na região tal Plantei tal Para a pessoa que está acompanhando Aprender isso E ver que tipo assim Tem uma coisa concreta Produzir mais e menos espaço Igual a gente não tem Várias pessoas que estão acompanhando a gente aí Não tem assim muita terra E tal Ah quero plantar um cafezinho Quero Cara Igual você falou A questão de adensar mais o café Cuidar bem cuidado Que talvez você vai ter um resultado Que um cara que tem Você tem lá Dois alqueiras de terra Um alqueira de terra Você planta 20 mil pé de café Um exemplo Você vai ter um resultado Que tem um cara que tem 50 mil Talvez não tenha 60 mil pé não tenha Porque o negócio não é quantidade Qualidade Você fazer o que Que a lavoura está precisando Mesmo Preventivo Igual ontem mesmo Eu estive conversando com um rapaz A gente fez um vídeo sobre tomate Aí ele estava falando Falando Cara Se o pessoal do café Acompanhasse O pessoal da horta Tipo da horta do tomate Assim Muitas coisas Você poderia Prevenção Ele falou a questão de prevenção Cara No tomate a gente joga produto Para prevenir o tempo todo No café Tipo assim O cara marado Deixa o trem chegar Para depois bater o negócio Aí aquilo ali vai atacando mais E acaba tipo assim A gente vê muitos produtores Que não pegam Tipo assim Espera o negócio chegar Para depois fazer E acaba Depois produz menos A lavoura fica toda Sem folha lá E você sabe que a folha É a vida do café Tem que fazer a fotocinto Sol bater aqui Para fazer a fotocinto Para mandar nutrientes Para os grãos E aí Aí você vê a lavoura toda É verdade É aquele ditado Prevenir sempre é melhor Do que curar Quando falamos de folha Segundo o que eles dizem A folha do café É as placas de energia solar Se tem a placa Vai gerar energia Se não tiver Não vai ter Ou seja Vai faltar energia É uma comparação muito boa Eu gosto muito dessa comparação E aqui está com bastante energia Para ano que vem Pessoal Ano que vem a gente vai voltar Se Deus quiser Para mostrar para vocês A energia desse café Aí pessoal Agora nós estamos aqui Com o Sonero Fala Sonero Bom demais Bom demais Nós estamos agora Apanhando café Vamos apanhar café Pau quebrando Olha que luxo Sem folha Sem folha E o patrão gosta E o patrão é bom O patrão é bom Luxo Gente boa Luxo Quantos sacos Você está apanhando por dia A média Uns 10, 12 10, 12 Está de máquina ou de mão De máquina Maquininha E a maquininha está fazendo zoeira Está fazendo um pouquinho De zoeira Tá Bota ela fazer zoeira Para nós ver então Vê se o trem está fazendo zoeira Vamos fazer zoeira com ela Gente Cadê Porque ela é bom Quando a saia é fumaça mesmo Vamos pôr até um pouco Para ela fazer fumaça Então agora Mas esse homem é bruto Ele trabalha com duas Olha só Olha a outra Esse outro está descansando Gente É Mas você trabalha Com esse cano longo Longo Eu gosto Cano longo É mesmo Mesmo café pequeno Mesmo café pequeno Esse homem está parecendo Que é bruto Um tanto para trabalhar A maquininha nem aguentou Marrou aqui uma goma Porque quebrou O que 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 quebrou Arranca até o tanque O tanque acelera Tanta brutalidade pessoal Mas você tem que beber um pouco Também Bebe o golinho Não vou deixar para mais tarde Vamos ver se está acelerando Sobre o barrão também E aí, gente, ó! Olha lá, você vê que é um bruto! Olha lá! Homem bruto, você vê onde que já tá, gente? Hoje a gente pode ter dez parras de lona que nós pulamos, hein? É mesmo? Tem quanto tempo você tá colhendo café já? São 60 dias. É? A gente que é jovem põe café há muito tempo. Você tá com o quê? 18? 19? Tô quase com 20. Quase com 20 anos? Tô começando a ser cabelo, olha que bonito, ó! Você colhe café só pros outros ou você também tem a lavoura do seu? Não tem a lavoura do seu. O senhor colheu o do senhor primeiro e agora vem pra colher do irmão do senhor. Qual quebra? E depois que acabou o colhido, você vai fazer o quê depois? Vamos banar café, vamos mexer com o serviço... Roçar? Roçar! Ah, tem a técnica também, pessoal, ó! Tentou desligar a maquininha, não conseguiu não, mas aqui tem a técnica, não é só puxar aqui a... Puxa a bichinha, morre! Chegou a sexta-feira. O patrão já falou, ó, manda o Pix aí! O patrão tá querendo pagar sem exalto. Tompa de gado aqui e tal, ó! É! Bom demais! Aí que é bom! A gente trabalha com um patrão desse e fala, olha que senhor! Tomar trabalho o ano inteiro! Todo ano você colhe café pra ele aqui? Colhe! E o bom trabalho é aqui, gente! Aqui, ó! Aí, ó! Olha pra vocês verem! Olha o pé como é que tá! Ô, Nico! Chega perto, você vê aqui, ó! Olha aí! Olha aí, ó! Poucas minhas tem um pé bonito com esse meu, gente! Isso aqui nem um espinho pega não, é? Não pega não! Quebra até um espinho! Tá curado! Roça é isso aí! Aí, pessoal, ó! Aqui tá a sacaria! Eu queria saber qual é o horário que você tira esse café daqui! Todo dia você vem e leva o café lá pra baixo? Ou você deixa juntar aqui de dois em dois dias? Como é que é? Eu sempre puxo o café todos os dias! À tarde, início da noite! É só se não for possível mesmo, fica alguns restos, né? Pro outro dia! Mas o certo é puxar todo dia! Todo dia tem que puxar, né? Se não acaba mofando também aí, né? Chuver também depois talvez fica difícil pra subir, né? Até que não é tanto a questão da chuva! O problema é a perda de qualidade, né? Pode ser que a gente deixar ele dois dias, às vezes ele fique exposto ao sol, pode ser que perde qualidade por não puxar todo dia! Só arrumou outra pessoa pra ajudar! Você joga esse aqui pra cima da picape, né? Esse saquinho parece que tá bem bruto, né? Tá pesando mais de 50kg, não tá? É, ele pesa mais de 50kg! Tá mais de 50kg! O bicho tá bruto mesmo! Pessoal, eu tava conversando com o seu Natan aqui, e passou uma dica, eu não poderia deixar de falar com vocês essa dica, né? Uma dica eu acho que vai ajudar muitas pessoas! Tem muitas pessoas que querem jogar fundo secador na lavoura, e não jogam porque dá muito cipó! Aí ele tá fazendo uma técnica aqui, ele traz o fundo secador, deixa emontoado, né senhor Natan? De um ano pro outro? Sim! Aí pra depois quando ele tiver curtido, já joga no meio da lavoura! Aí já dá menos cipó, né? Quase não dá cipó, né? Assim ele não dá cipó! Se a gente colocar ele... Recente assim que termina a safra, a gente colocar ele no secador, ele forma uma lavoura de cipó em cima da lavoura de café! E não tem nada mexido com cipó, né? Aqui ó! É mesmo pessoal! Olha o cipó aqui ó! Aí devagarzinho você vai acabando com esse cipó, ele vai nascendo aqui! Aí ó pessoal, você quer uma cipózada que fala vai dar que ser! O senhor já deve ter tirado muito cipó desse aqui, né? Sim! Aí pessoal, aí quando curte, olha aqui ó! Olha como é que fica! Olha aqui! Isso aqui é filé também, vai formar muda de hortaliço! Nossa, você tá doido! Não precisa colocar nem adubo, nem nada! Do jeito que tá aqui só coar isso aqui, colocando a bandeja, essa miô já era! Esse foi mais um vídeo pro nosso canal, espero que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, se inscreve, ative o sininho e deixe aquele forte like pra estar fortificando ainda mais o nosso canal! Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo! Fui!